Música O Tribunal de Contas dos Municípios elegeu a mesa diretora para o ano de 2018 Foram reconduzidos aos cargos de presidente Joaquim de Castro, o vice Daniel Goulart e corrigedor Francisco Ramos e ouvidor Nilo Rezende A sessão foi presidida pela conselheira Maria Tereza Garrido que destacou os avanços do tribunal neste ano Durante a posse, as associações de servidores do TCM prestaram homenagem ao presidente Joaquim de Castro pelo apoio e investimento na melhoria dos serviços na corte Os conselheiros e o procurador do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin se revezaram para ressaltar o crescimento do tribunal na transparência e orientação às prefeituras e câmaras municipais Pude perceber uma aproximação muito grande do tribunal com os gestores municipais Houve um relacionamento melhor, uma aproximação maior, uma procura maior de todos eles aqui no tribunal e também a nossa participação lá no município Nós tivemos vários encontros regionais, nós tivemos a visita em diversos municípios Isso aproximou muito e facilitou o nosso relacionamento com todos os gestores Eu vejo esse trabalho do tribunal como muito importante Tem evoluído e tem se aproximado dos municípios e ganhado espaço na sociedade como um órgão técnico, um órgão de controle eficaz, efetivo e também de orientação e de capacitação da gestão pública municipal É um tribunal que ele tem, esse ano de 2017 Ele focou e muito na questão de ser um tribunal não punitivo Um tribunal orientativo, enfim Nós estamos querendo pacificar várias decisões Os nossos acordos têm evoluído, têm se fortalecido na questão de um caminho mais isonômico de decisões Mas para trazer para dentro do tribunal todos os jurisdicionados e convencê-los de que o tribunal é um amigo, é um parceiro e não um tribunal que queira punir Música Música Música